Vamos para o artesanato? A gente tem uma sugestão linda de passe-venda, que também pode ser utilizada como decoração, substituição dos porta-retratos tradicionais, lindo para apresentar alguém numa data especial, ou para ser lembrancinha de batizado, por exemplo, de aniversário. A gente vai aprender a fazer a eternização de fotos em resina. E quem ensina é a nossa querida artesã, Lu Rodrigues. Seja bem-vinda. Muito bom te receber. Agradeço. Sempre com peças lindas e essa é a proposta tão especial, tão delicada, né, Lu? Delicada, né? Olha, que show. Muito show. Dá para você fazer lembrança, como você falou. O pessoal faz muito porta-maternidade, com a data do bebê que nasceu, com a fotinha do neném. Fica lindo também. Tem gente que coloca cordão umbilical para deixar guardado também. Bem legal. E lembrando disso, eu trouxe para você um presente. Ai, gente. Que eu sei que você... Ah, não. Para o mundo. Espera aí. Ai, gente do céu. Acabou de ser vovó. Não dá. Não dá. Eu tenho que mostrar para vocês, porque é muito fofo. Ai, que presente lindo. Ai, gente. Um presente muito legal também, para o Dia dos Pais. Olha. Olha que demais. Ah, que gostoso. Deu uma fuçada lá no seu Insta, vi essa foto, achei super linda. Nossa, olha que show. Que até na dúvida qual que eu colocava, eu falei, vou colocar essa aqui. Olha que demais. Amei. Você e o Bernardo. Obrigada. Eu ri e o Bernardo. Ah, esses tesouros. Tem até cartinha. Depois eu vou ler com muito carinho. Tá bom. Bora trabalhar, né, Lu? Bora trabalhar. Então, vocês viram as possibilidades que tem, né? E é super fácil, tá? Ai, obrigada. Super fácil. O que você vai precisar? Da resina, que você encontra com facilidade. Até em casa de artesanato, já tem para vender resina, tá? Você precisa de um molde. Um molde também, em casa de artesanato, você vai conseguir encontrar com facilidade. Tá? E os adereços. Eu vou colocar, ó. Você pode colocar florzinha, colocar... Pode colocar o que precisa, né, de detalhe. É, o que for de detalhe, tá? Então, eu vou fazer em duas partes aqui. Eu já trouxe uma parte feita e a outra, o início, eu vou fazer aqui. Eu preciso de uma fotografia. Essa fotografia também pode ser impressa na impressora, em casa, com papel fotográfico, né, com uma alta resolução e recortar. Se você quiser recortar, quiser deixar uma margem maior e decorar. Super simples, pessoal. Ó. Aí é você e o marido. Eu e o marido. Aliás, ele sempre te acompanha, né? Sempre me ajudando. Tá ali com o celular na mão. E aí eu vou decorar. Como que eu vou fazer? Vou colocar flor, detalhe. Você pode colocar texto também, de repente colocar um adesivo, escrevendo alguma coisa de amor e tal. E um pouquinho de glitter, né? Como é uma coisa mais feminina, eu vou colocar glitter. Mulher gosta muito dessa... Ô, Ludo, tem nada a ver com o que você tá fazendo, mas fiquei curiosa. O que é isso aqui? É uma lareira, uma mini lareira. Tá brincando. É. Você vê que linda? Uma mini lareira? Isso. Você coloca uma coisinha aqui, hein? Dá pra fazer um luau. Nossa, gente. Que diferente. Você viu que legal? Nunca tinha visto. É uma mini lareira. É um rechô que dá pra você fazer, acende, tá lindo. Você sabe que eu lembrei de você nas minhas férias, né? É. Eu fui pra um lugar de mar, de praia, nem é aqui no Brasil. E tinha tanto desse trabalho que você faz e vendia tanto, menina. Sabe a lojinha de hotel, gente? É o que eu falo. Você pode começar a fazer esse trabalho, vai fazer o curso com a Lu, vai aprender com ela. Porque você vai fazer peças assim, olha isso aqui, como fica lindíssimo. E vende muito pra lugares de praia, porque ele imita muito o mar, né? Não, que pessoa adora. Vai, você escreve aqui o nomezinho do país ou da cidade e com certeza vai vender muito. Lindo, lindo, lindo. Super bem. Todo mundo que viaja quer uma recordação, né? Com certeza. E esse é uma recordação útil, né? Sim, sim. Isso é bom. Eu acho que o artesanato, ele tem que estar dentro disso. Tem que ser uma coisa útil, que a pessoa vai poder usar. Por isso que essa questão da eternização de foto é importante. As pessoas, elas batem o olho lá, lembra daquele momento, é tão gostoso, né? Então, eu fiz uma decoração aqui, super simples, coloquei a foto centralizada, coloquei um pouco de glitter e vou fazer uma primeira camada. Por quê? Porque o glitter pode subir, as flores podem subir, então eu faço uma camada superficial de resina, tá? A resina, eu preciso de dois componentes pra trabalhar com a resina. A resina em cima e o endurecedor, pra ela poder ficar parecendo aquele vidro, eu preciso juntar os dois pra poder fazer esse efeito no final, tá? Cada fornecedor vai falar pra você qual a proporção, tá? Esse que eu trabalho é de 50% de endurecedor. Então, eu vou colocar uma quantidade de resina e 50% é o endurecedor. No caso aqui, eu coloquei 40 gramas de resina e de 20 gramas de endurecedor, tá bom? Pra poder fazer a primeira camadinha da eternização. Toda essa parte aqui, eu vou precisar de mais ou menos umas 80 gramas até o final, tá? Então, eu já coloco, tá? Tomar cuidado, o ideal, tipo, você pode até tirar foto antes, colocar um pouco a resina, você já decorou, já deixou o espaço, coloca a resina. Eu acabei esquecendo de pôr ela ali, mas aí põe aqui também, tá? Decora ali também, pra ficar tudo conjuntinho. Uma pergunta de curiosidade, se cai a resina na mão, o que acontece? O ideal, trabalhar com a resina, você tem que estar de luva, tá? Eu tenho um pouquinho de prática e dou uma abusada aqui. O ideal é trabalhar com luva, com equipamento de proteção, máscara e óculos, tá? Porque com o tempo, você vai usando sempre, 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 você pode ter algum, né? Porque ela é um produto químico, enquanto ela não tiver 100% de cura, que dura mais ou menos uns 7 dias, você tem que estar protegida pra poder estar usando, tá bom? Então, se acontecer de cair um pouquinho, você pode passar álcool, álcool em gel, e tirar rapidinho na hora que cair, tá? Tá bom? Mas usar sempre a proteção. Aí aqui eu venho com a foto e coloco, tá? Desse jeito aqui, ó. Decor, se você colocar mais decoração, aí é do gosto de quem tá fazendo, tá? Posso até pôr um pouquinho em cima pra ajudar na... A foto, tá vendo? Olha que legal pro dia dos pais, gente. Fica lindo, que presentão. O pai vai adorar. Eu até fiz um exemplo aqui, coloquei meu pai com sobrinhos. Tá aqui? É, porque a coisa que ele mais ama são os netos dele. Então, com certeza ele vai ter isso aí pra bastante tempo ali. Eu entendo seu pai, né? É, tudo de bom. Eu sabe, é uma coisa, né? Então, fiz isso aqui, vai demorar mais ou menos uns... umas 4 horas, 5 horas, vai depender da região que você tá pra secar, tá? Quanto mais quente, mais rápido seca, tá bom? Esperou o tempinho, como é que você vai saber se ficou bom? Aqui, já trouxe um outro aqui, ó. Um passo mais adiantadinho. Um passo adiantado, já tem o tempo que precisa. Como é que você vai saber? Pega o palitinho, bate ele aqui, ó. Já tá durinha a primeira camada, decorado. Esse aqui eu lembrei que eu coloquei aqui também, pra ficar tudo igual. E vai colocar a segunda camada pra cobrir, pra fazer essa parte, pra ficar esse vidro na frente mesmo, tá? E se... essa quantidade, você vai colocando até chegar próximo ao final aqui, tá? E vai colocando devagarinho, pode esperar um pouquinho pra tirar a bolha. Essa parte aqui pode ser só resina pura, só resina. Se quiser pôr um glitter um pouquinho, pra quem gosta também pode. A ideia é que fique mesmo vidro, né? Mas não quebra, né? Não, é difícil de quebrar, até quebra, se você tacar mesmo com vontade... Mas não é como... Vai quebrar, não, não é tão frágil. Lembrando que ainda hoje a gente vai aprender a fazer um bolo de banana, pra lá de especial. E o cheiro desse bolo de banana? Tá irresistível, viu? Tá muito bom. E a gente também vai aprender sobre personalidade. Você conhece a sua personalidade? Então é hoje o dia. Olha lá que beleza. Aí agora é esperar, mais ou menos umas 12 a 24 horas, tá? Pra desinformar. Desinformou, ele sai pronto. O máximo que você vai fazer, Cláudia, é passar uma lixinha aqui na lateral. Se sair um biquinho, alguma coisa, você já tem, tá vendo? Deixa eu pôr direitinho. Só isso. Tá pronto. Nossa, a lua é demais, não é? E você dá aula. Dá aula, eu dou aula. Tem que ser presencial ou pode ser pela internet? Eu tenho internet e tenho presencial também. Não tem nem desculpa. Então pra quem é de São Paulo faz presencial e não é de São Paulo, pode fazer online. Você pode fazer online de qualquer lugar desse planeta. Eu sei que tem gente assistindo que nem tá no Brasil. Entre em contato com a lua, é o que eu falei. De repente você mora aí numa região super turística, bora fazer. Esses trabalhos aqui vendem muito, vendem muito, tá? E a lua Rodrigues tá te esperando no Instagram. Lua Rodrigues Designer. Lua Rodrigues Designer. Ou então no site lua Rodrigues Designer.com.br. E tem o Pinterest dela também, que é o lua Rodrigues Designer. Entra lá que eu tenho certeza que você vai amar. Obrigada. Muito obrigada, meus parabéns. Eu que agradeço. Obrigada pelo presente listo, viu? Obrigada por assistir! E aí